Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, é o seguinte, domingo, tô gravando esse vídeo aqui terça-feira, não deu tempo pra gravar antes Mas é o seguinte, domingo, domingo, ele mesmo, Kojima, abalou as estruturas mais uma vez da internet Anunciando um teaser, não sei se foi bem um anúncio né Ele soltou um teaser sobre Death Stranding Vamos ver, vamos ver, vamos ver primeiro esse teaser, depois a gente fala um pouquinho Bom, vocês viram aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver Aí o teaser e como sempre, Kojima sempre misterioso E dessa vez ele tá fazendo um mistério absurdo com Death Stranding Vou ler aqui a matéria, olha só que interessante que ele fala, um negócio meio louco Mas é o seguinte, segundo ele, bom, vou ler aqui a matéria pra você e depois a gente vai falar Depois de meses sem muitas novidades, Hideo Kojima voltou a twittar da sua tradicional maneira crípica e nebulosa Sobre o jogo Death Stranding Horas depois a Kojima Productions confirmou Teremos novidades relacionadas ao jogo nesta próxima quarta-feira, dia 29 de maio Ainda não há uma fala oficial, mas é muito provável que se trate de um novo trailer do título Pois Kojima vem divulgando fotos suas em uma ilha de edição Como vocês viram aí no teaser, ele fala Create the Hope Sobre isso, esquisito né, cria corda Esquisito, mas sobre isso Kojima falou uma coisa bem interessante, olha só O bastão foi a primeira ferramenta que a humanidade criou para colocar uma distância entre nós e as coisas ruins A segunda ferramenta criada foi a corda A corda é usada para segurar coisas importantes para você A maioria das ferramentas em jogos de ação são bastões Você soca, atira ou chuta A comunicação é sempre com esses bastões Eu quero que as pessoas se conectem com o equivalente a cordas e não bastões É bem interessante, é bem interessante a teoria dele Segundo a Kojima, Death Stranding será de ação em um mundo aberto Mas contará também com alguns elementos online Ele afirma que os jogadores poderão se conectar através dos filhos Que são indicados no próprio nome do título Para oferecer uma experiência multiplayer totalmente diferente Bom, a matéria aqui termina aqui falando, termina, meio que termina falando algo bem interessante Falando, tudo ainda é muito nebuloso Mas a ideia é que o jogo seja sobre estar sozinho Solidão e como restabelecer contato físico dessa geração Cara, é uma teoria bem interessante a dele Não sei como ele vai trazer isso para um game É uma teoria bem realmente interessante Vamos esperar para ver, quarta-feira, amanhã Vai sair algo relacionado a Death Stranding Vai dar mais explicações Vamos ver, tem tudo para ser um excelente jogo Pelo menos a teoria Esse ano, 2018, 2019, alguns jogos Realmente floparam, como o pessoal falei Floparam bonito Um deles é Red Dead Redemption Eu vou falar isso em outro vídeo Então vamos torcer para que Death Stranding seja um sucesso Em geral, o Kojima realmente tem a mão boa O que ele toca, está virando um jogo O jogo fica muito bom Bom, essa foi a notícia Vamos esperar quarta-feira Quem está ansioso é para o Death Stranding Já deixa seu like aí Não esqueça de me seguir no canal Um abraço para você Ah, me saia nas redes sociais também Falou? Valeu Um abraço Um abraço Fui Fui Sei que a vida aqui vai melhorar